Olá, gente, hoje eu vou fazer uma receita de uma broa de fubá, daquelas tradicionais, só que sem glúten. Eu amo broa e assim, eu sempre compro no mercado aqui perto de casa que até tem glúten, né? Só que assim, esse dia eu fui comprar uma broa, gente, ficou R$3,00. Falei, gente, é uma coisa tão fácil de fazer e eu sei fazer, né? E lá ainda tem glúten, que eu nem posso tanto, então eu falei, não, eu vou fazer em casa. Então hoje eu decidi fazer uma sem glúten e vou estar mostrando para vocês os ingredientes primeiro. Então aqui eu tenho dois copos de farinha, seria de trigo para quem não tem intolerância, mas aqui no caso, farinha sem glúten. Então aqui são mixas. Nesse mix aqui tem um terço de maisena, um terço de farinha de arroz e um terço de fécula de batata. Então eu fiz aqui uma farinha sem glúten, um mix de farinha sem glúten. Dois copos de fubá mimoso, um copo bem cheio de açúcar, aqui eu já pus uma pitada de sal. E também vai uma colher bem cheia de fermento em pó, que eu já coloquei aqui junto com a farinha. aqui nós temos quatro ovos, tá? Quatro ovos. Seria uma xícara cheia, xícara, né? De óleo e um copo de leite. No ovo, no ovo, gente, no caso dos ovos, né? O que eu faço? Eu pego ó, uma banda de limão e espremo. Quem não tiver limão e tiver baunilha em casa, pode pôr também, é para tirar aquele, diminuir aquele cheiro forte do ovo, tá? Então agora eu vou montando aqui pra vocês, só um minuto. Vou só virar a câmera. Aqui, né, nós temos todos os ingredientes. Eu vou pegar os secos, ó, vou colocar dentro dessa... do recipiente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa câmera não tá filmando bem. É... todos os secos, primeiro, eu misturo todos os secos. Os ingredientes secos, o açúcar, as farinhas, tem uma pitada de sal nesse açúcar. Tá aqui, ó. Vou puxar pra cá pra vocês verem melhor. Então aqui, vou misturar com as mãos mesmo, ó. Misturei todos os secos. Agora eu venho com os líquidos, no caso, o óleo primeiro, e os ovos, tá? Então aqui eu misturo. O leite não ponho agora, o leite eu vou pondo aos poucos pra dar o ponto. Porque assim, não significa que eu vá gastar, né, esse leite todo. Então, por isso, que a gente vai aqui, né, mexendo, né, misturando tudo. Pra fazer tipo uma farofa primeiro, né, misturando tudo. Quem gosta, gente, pode tá colocando erva doce, viu? É... Ó, pra mim, tanto faz com ou sem erva doce, mas, ó lá, ó. Isso aqui de erva doce que eu vou colocar. Mas, se a pessoa quiser com mais, menos, depende de cada um. Ó, depois que eu misturei tudo e virou uma farofa, eu vou colocando o leite aos poucos e continuo misturando. Pra juntar aqui, o objetivo é unir essa massa. Lembrando que essa massa, se a família for pequena, a pessoa pode fazer metade, né, dos ingredientes que eu fiz. Eu coloquei, na verdade, a receita, a receita, ela é por metade. Na verdade, fui eu que coloquei, né, tudo em dobro. Pra render o negócio. Pra fazer bastante. Aqui a massa ainda não uniu, então eu coloco mais um pouco de leite. Pessoal, aqui eu tenho a massa já pronta. Eu lembrei de uma coisa, depois, quando a gente faz pães, bolos sem glúten, tem um produto chamado goma xantana, que é bom pôr. Você compra um produto em casas naturais, só que eu não tenho, eu procurei aqui no caso eu não tenho. Então, eu fiz 100 meses. Então, aqui, a primeira coisa. A massa, ela ficou um pouco mole demais, devia ter ficado mais durinha, mas tá ótimo. Untei as mãos, tá? Então, eu pego as porçõezinhas da massa, ó. Ó. Porçõezinha aí. Aqui temos uma brua. Dá uma achatadinha, faz uma bolinha e depois dá uma achatadinha. Esse é o processo de moldar as broas. Então, gente, ó. Aqui eu ainda tenho metade da massa, vai dar duas formas. Ó, gente, aqui tá uma forma de broa, o restante da massa tá aqui, o celular tinha acabado a bateria. Eu vou colocar pra assar, depois eu mostro tudo pronto. Aqui, pessoal, tá as duas formas, ó, de broa. Ó, broa sem glúten. Uma delícia, muito fofinha, muito macia, né? Ó, super recomendo, super vale a pena. Ó, 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 super vale a pena. Amém.